Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer um aplicador de grama estática e a grama para a gente fazer as maquetes. O que acontece? Um aplicador de grama estática é muito caro. Então eu vou ensinar com um mata-mosca, uma peneira, um pedaço de fio e uma garrinha jacaré e um potinho plástico. Um aplicador de grama estática hoje está custando em média uns 400 reais. Aqui gasta 30, 40 reais no máximo. Então vamos começar. Primeiro vamos desmontar o mata-mosca. Solta, aqui tem três parafusos e aqui tem mais dois. Solta todos os parafusos. Aí, aqui tem, aqui não mexe, para trás não mexe. Aqui tem um fio vermelho, dois amarelos. Vamos soltar. Então a gente tem que soltar aqui. Podemos cortar aqui e aqui. Agora aqui, a gente vai aproveitar esse encaixe aqui para poder fazer a peneira. Nós vamos encaixar a peneira aqui para fazer o aplicador de grama estática. Então vamos fazer um corte aqui. Não precisa nem abrir aqui, só fazer um corte. A peneira vai ser encaixada aqui. E isso aqui vai acabar dando acabamento. Então vamos fazer um corte aqui. Pode ser até com estilete mesmo, só que tem que passar várias vezes para cortar com estilete. Com a serrinha é mais fácil. Cortei aqui. Esse aqui a gente guarda, que dá para fazer umas outras coisas com isso aqui. A gente pode fazer cerca, pode fazer uma porteira. Depois a gente vai aproveitar. Então guarda, não joga fora não. E aí você pega essa peça aqui, dá uma lixada para ficar um acabamento perfeito. Fica perfeitinho. A peneira vai ser encaixada aqui. Então a gente vai cortar mais ou menos aqui. Então a gente marca aqui e vamos cortar. Com a mesma serrinha, faz um dentinho aqui para poder a solda pegar bem. Aí a gente vai encaixar na peça que a gente cortou. Se caso o teu modelo for num buraquinho muito pequeno, passa a broca ali para poder esse ferrinho passar. Entrou bem justinho. Antes de a gente colocar aqui de volta, vamos pegar o fio de solda e vamos soltar o amarelo. O vermelho deixa. Aqui pessoal, tem o botão liga e desliga. Se o seu for de pilha, é só tirar a pilha e tudo bem. Agora se não for, presta atenção, deixa desligado aqui para você não tomar um choquinho. O meu é de bateria, não tem como desligar. Então presta atenção no botão liga e desliga. Agora vamos soltar esse fio aqui com a solda. Vamos fazer um furo na lateral para passar o fio. O fio vai ser passado aqui. Agora a gente vai passar o fio. E aí a gente dá um nó aqui. Para que esse nó, para que caso aconteça alguma coisa, a gente não arranca esse fio fora aqui. Porque agora vamos soldar aqui. Vamos descascar. E vamos dar um pingo de solda aqui. Esses dois amarelinhos a gente tira fora. A gente pega aqui um pouquinho do ácido e um pedacinho de solda. E vamos soldar esse fiozinho aqui. Pronto. E agora aqui desse lado, a gente vai pôr uma garrinha jacaré. Então a gente solta o fio. Aí você pega a garrinha, solta a borrachinha, coloca a borrachinha aqui dentro. E aí põe a garrinha aqui e aperta. Pronto. Se quiser também pôr um pinguinho de solda aqui, eu acho bem legal. Então a gente põe aqui. Não custa nada pôr um pinguinho de solda para garantir um serviço bem feito. Volta aqui o plastiquinho no lugar. Então a garrinha está pronta aqui. Lembra que a gente fez um risquinho aqui no metal. Que é para fixar esse fiozinho e ele não escapar. Então descasca ele. Enrola ele aqui. Enrola aqui. Agora vamos soltar um pinguinho de solda. E aqui na parte de baixo. Pronto. Nós vamos fixar aqui no lugar. Ó. Bem fixo. Pode puxar um pouquinho para trás aqui. E vamos fechar. Ah, o botãozinho aqui que caiu. Vamos pôr de volta. E vamos parafusar de volta. Então é assim que fica o aplicador de grama estático. Está desligado. Aí vamos ligar aqui. O botão liga e desliga. Você aperta o botãozinho para a sua segurança. Bom, e aí a gente pode colocar aqui ó. Um pote. Então vamos primeiro abrir um vão aqui ó. O ferro de solda quente. Vou abrir primeiro um furinho aqui. Pronto. Agora eu vou pegar a tesoura. E corte. E vou cortar. É isso. Passei uma lixinha aqui. E aí a gente vai colar aqui ó. Cola quente. Se você quiser para ficar mais firme. Pode injetar um pouco de cola quente aqui dentro. Passei bastante cola quente aqui. Para ficar bem firme. Está bem firme. E aí eu vedei aqui com cola quente. Agora eu vou ensinar como fazer a grama. Uma corda de sisal. E desmancha ela aqui. Vou fazer só um pedaço aqui. E aí você desmancha ela. Corta em pedaços aqui. Mais ou menos uns 10 centímetros. Vamos tingir essa corda. Você pega a tinta acrílica verde. Derrama num pote qualquer. Um recipiente. Pode ser um pote daqueles de sorvete. Põe água. Dissolve bem aqui. Eu já faço bastante. Porque eu tinjo bastante. Bastante. Então você vai tingir menos. Pode fazer num potinho menor. Aí você vai puxando aqui a cordinha. E vai. Pondo ela dentro do pote aqui. Você pode tingir com vários tons de verde. Verde mais escuro. Verde mais claro. Verde folha. Pode tingir com tom de marronzinho também. Depende do trabalho que você vai fazer. Depois que ficou aí uns 10 minutos de molho. Deixa escorrer um pouquinho aqui. E põe no papelão. Pode abrir um pouquinho assim. E põe pra secar. Essa tinta aqui guarda. Põe num pote aí de maionese. Guarda pra tingir mais. Agora vamos deixar secar. Depois que secou. A gente faz assim. Pra poder. Dar uma soltada. Agora a gente vai cortar. Pode cortar de duas formas. Na tesoura. Eu vou deixar aqui uns 3 milímetros. Aí fica assim. Ou pode cortar na guilhotina. É uma guilhotina normal. Que usa pra cortar papel. E aí coloca tudo aqui. Além de ser mais rápido. Você pode cortar uma quantidade bem maior. Aqui. Quando chegar no final aqui. Quem não tem mais como segurar. Pega uma outra concha. Põe em cima aqui. E vou acortando. Ela ajuda a apoiar. Dois fiozinhos de sisal. Olha quanta grama deu. Olha que beleza. Agora pega o pote do aplicador. Aqui tá a grama que a gente fez. Aí nós vamos rosquear aqui. E agora vou fazer o teste. Pra vocês verem como é que fica. Tem uma placa aqui. A gente coloca cola. Uma quantidade que dê pra passar na placa toda. Tinta verde. Aí mexe bem. E passa na placa. A tinta verde. Ajuda do acabamento, né? Tô fazendo um pedaço grande aqui. Pra gente ver como funciona bem. Bem caprichado. Bastante cola. E agora a gente pega o aplicador. Põe o preguinho, né? E vamos aplicar. E aí Agora eu vou esperar secar. Isso aqui é a semente do capim gordura. Depois que o capim gordura se formou, solta a sementeira. Isso aqui é a semente do capim gordura. Vai formar uma grama bem fininha. Então a gente pega a tinta verde. Passa a tinta. E deixa secar. Não precisa pintar muito bem. Porque esse roxinho também fica legal na grama. Aí eu faço um pouco com verde oliva. E um pouco com verde folha. Faço um pouco com cada verde. E deixa secar. Vai pondo num pedaço de papelão e vai deixando secar. Pode pintar dois, três de cada vez. Aí pessoal, depois que secou a sementeira. Isso aqui é a sementeira de capim gordura. Depois que secou, a gente vai desfarelando. Com a mão assim, ó. Solta tudo. Esse é o verde folha. Olha. Olha. Pode fazer assim também, ó. Dobra tudo na mão. E aqui é a grama, ó. Bem fininha. Agora é só guardar num pote. Colei uma gradinha. Pra vocês conseguirem identificar como ficou a grama. Não sei se eu consigo pegar o ângulo perfeito. E a grama fica plantada. Fica de pé. E aí a gente coloca... Olha como é que fica na patinha do animal. A graminha plantada. Olha. 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 E se você quiser dar um arremate na grama, tem a semente de capim gordura que a gente tingiu. Pode jogar um pouquinho. E essa semente eu uso pra fazer a árvore. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link. Como eu fiz uma árvore da tapela da Juma, eu usei essa semente pra fazer as folhas. E aí a gente joga aqui. E é isso. A aula é como fazer grama estática. É assim. E é isso aí, pessoal. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.